Olha, nos últimos anos, os brasileiros têm testemunhado o preocupante aumento dos crimes de ódio. E aqui no Piauí não é diferente. A intolerância e a violência têm deixado marcas profundas, afetando comunidades inteiras e provocando graves consequências na sociedade. Vamos mostrar para vocês essa reportagem especial da Ana Paula Barreira sobre esses crimes graves, crimes de ódio que estão se proliferando no Brasil e que se espalham pelo país afora, inclusive também no estado do Piauí. Vamos mostrar. Também chamados de crimes motivados pelo preconceito. É uma forma de violência direcionada a um determinado grupo social com características específicas. O crime de ódio acontece tanto no mundo virtual como no real. No Rio de Janeiro, um caso chamou a atenção. A ex-atleta de vôlei, Sandra Matias, foi flagrada agredindo o entregador com uma coleira de cachorro. Ela foi acusada de injúria racial por preconceito e lesão corporal. No Piauí, um caso de crime de ódio também ganhou repercussão. Um adolescente de 13 anos fez mais de 10 vítimas. Ele fazia ameaças e realizava diversas violências sexuais pela internet. O jovem chegou a exigir que a ex-namorada dele realizasse automutilação em frente às câmeras. O garoto foi apreendido em Ilha Grande, no litoral piauiense. Também no litoral do Piauí, mais um registro. Há suspeitas, mãe e filha. Segundo relatos, a vítima estava caminhando com o filho no colo quando uma das agressoras se aproximou e começou a dar socos e puxões de cabelo. Enquanto isso, a outra agressora começou a ofender a mulher, xingando ela de macaca e galinha preta. A primeira vara criminal da comarca de Parnaíba sentenciou mãe e filha a um ano e dois meses de reclusão pelo crime de injúria racial. O crime de ódio é caracterizado quando há uma incidência, uma conduta em face de uma coletividade, não em face de um indivíduo em si. Aqui no Piauí, obviamente, tem também os chamados crimes de ódio, tanto no Brasil como também aqui no Piauí, crimes estes relacionados à homofobia, à intolerância religiosa ou até mesmo lixamento feito pela população, de pessoas que às vezes estão fugindo da justiça, fugindo de uma situação de flagrante delito. Então, de fato, a gente percebe sim, o Piauí não é diferente, aqui também existem os crimes de ódio. E o que diz a legislação? No Código Penal brasileiro não existe uma categoria específica para crimes de ódio. No entanto, alguns tipos de conduta que podem ser consideradas um crime estão previstas em legislação. Que são racismo, xenofobia e intolerância religiosa. Todas essas condutas estão previstas na Lei nº 7.716, do ano de 1989. Já a homofobia e transfobia não há uma legislação específica. No entanto, o Supremo Tribunal Federal equiparou a transfobia e homofobia ao crime de racismo até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica. Ou seja, condutas que configurem discriminação contra pessoas LGBTQIA+, podem ser enquadradas como crime de racismo e sujeitas às mesmas penalidades. Em meio a comentários de uma postagem de boas-vindas aos alunos de História da Universidade Federal do Piauí, um comentário chamou a atenção de Santiago, que na época era integrante do Centro Acadêmico do curso. Ele respondeu e logo foi atacado com mensagens ofensivas e racistas. Eu estava no começo do curso, aí tinha sido convidado a fazer parte do Centro Acadêmico, no caso, quando eu era estudante do curso de História na Universidade. E aí a gente tinha feito, na verdade, era um post simples, na verdade, era só um post desejando boas-vindas aos novos estudantes, aos ingressantes daquele ano. E aí, um estudante da graduação tinha feito um comentário sobre xingando os centros acadêmicos, os ingressantes. Aí a gente tinha feito uma discussão e resolveu fazer um comentário, questionando que estava sendo um pouco desrespeitoso. E aí muita gente tinha comentado no post, mas a reviravolta começou quando eu fiz um comentário sobre a postagem, sobre a postura dele no Instagram oficial do Centro Acadêmico. E aí que ele começou a falar que quem é você, seu negro imundo, volta para a África, ninguém se importa com a sua opinião. Ficou vários comentários racistas. Santiago preferiu não registrar boletim de ocorrência. A gente abriu o Encontro Centro Acadêmico um processo administrativo, para a averiguação, porque é isso. Hoje, a grande dificuldade é que muita gente encara a internet como um lugar sem lei, que pode fazer o que quer, quando quer, sem ter que prestar sobre a sua conta de suas ações na internet. Acho que hoje é esse grande desafio, de que a internet não pode ser esse lugar que você pode despejar o que quer, da forma que quer, horário que quer, contra ninguém. Que existem leis na internet fora dela que precisam ser respeitadas. Hoje nós já temos uma legislação um tanto avançada, digamos assim, em que traz uma certa, digamos, uma pena mais dura para aqueles crimes, por exemplo, de injúria que é cometido, de calônio ou difamação que é cometido na internet. A educação é uma chave fundamental para combater crimes de ódio. A forma como o assunto é abordado, como por exemplo, nas escolas e faculdades, podem ser o caminho para desconstruir o palco de ódio e misoginia, que foi sendo montado através do tempo. Normalmente você parte de um lugar da ignorância, a pessoa está agindo assim por ignorância, mas nem sempre. O racismo, assim como a questão de LGBTfobia, e muitas vezes também o machismo, ele se manifesta enquanto cultura. Então, por mais que a pessoa esteja esclarecida, ela é formada dentro de um pensamento racista, homofóbico, misógino, e que isso precisa ser uma luta cotidiana. Como é que no século XXI alguém te manda voltar para a África, né? E é muito louco de se pensar que a gente vive num país que ainda tem pessoas que manifestam esse tipo de postura, né? Seja na universidade ou na rua. Que busque, que colhe as provas, digamos assim, testemunhais, tire prints se for algum crime virtual, e se dirija à Delegacia de Direitos Humanos, à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, para a devida apuração. Que abordagem bem feita. Parabéns, Ana Paula Barreira, que matéria esclarecedora, que abordagem aprofundada de um tema que é real. As pessoas hoje são vítimas de xingamentos, de um ódio gratuito. Hoje, no dia de Corpus Christi, é bom até a gente refletir sobre isso. O Cristo da Nova Aliança, ele falou de quê? Ele falou de amor, de carinho, de perdão. Mas em nome de Deus, tem tanto crime sendo acontecido. Em 1945, gente, ontem, um louco chamado Adolfo Hitler matou 6 milhões de pessoas. Porque eram judeus, porque eram homossexuais, porque eram aleijados. Ele matava, porque ele achava que era uma raça superior. E aí, por causa disso, diminuía os outros, pisava, escravizava, matava. O Hitler matava 6 mil pessoas por dia. E de 1945 para trás, os 4, 6 anos que ele mandou, foram 6 milhões de pessoas assassinadas. Esse crime de ódio que, às vezes, ainda perdura. Apesar das pessoas irem à igreja, de rezarem. E mesmo assim, como diz a música, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. É o crime da diminuição. Um achar que é melhor do que o outro, porque tem um carro, porque tem dinheiro, porque é branco e tem os olhos azuis, e o outro é preto. Porque é rico e o outro é pobre. Que bobagem, né?